Dá um apoio aí pra gente, tem um cara com uma barra de ferro ali, tá doente mental Vamos lá Me leva aqui Vai Solta isso aí, solta SWAT Segurança apresenta Polícia 190 Aqui, aqui, tá chegado aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá doido o cara Tu pega a tonfa, tá, se for preciso Solta isso aí Solta isso aí Solta Ele tá bêbado, esse cara? É, mas ele é doente Ah Ele agrediu alguém? Não, é até nada não Ele é doente, né E aí, tu vai levar esse teu irmão? Você vai levar ele? Ele tá assim, ele quebrou tudo Ele de casa, tudo, tudo, tudo Televisão quebrou tudo Quem que vai representar contra ele? Vai levar pra ele Tem que levar pro Pozmark Traz a viatura Dá um apoio aí pra gente, tem um cara com uma barra de ferro ali Tá doente mental Vamos lá Me leva aqui Vai Vai Solta isso aí Solta Solta Ele quebrou o portão, quebrou a televisão, quebrou a mesa, quebrou o notebook Morreu, jogou o celular, tudo, quebrou E o testado que ele tava usando? O testado que tava usando Vocês conseguiram tirar dele? Consegui tirar Ah, tá, que bom Ele não conseguiu tirar não, ele soltou Ah, soltou Mas ele chega a agredir vocês? Ele deu uma tacitada na perna do meu irmão Foi? Nós escorrimos, todos escorreram Se tivesse ficado alguém aí de casa, ele tinha matado Eu tava preocupado também, esposo Ele ficava dentro de casa com a criança É um perigo, né? Corre, cara Corre É irmão, quebrou tudo dentro de casa É irmão, quebrou tudo dentro de casa Tentou matar o meu irmão O meu irmão por pouco não morreu O testado passou Bambê na pescoço dele Aí com muita luta a gente Só explicar que ele soltou o testado E na hora que a gente foi abordar ele Ele tava com dois vergalhões de ferro E obedeceu, graças a Deus A voz de comando do sargento O pouco não matou alguém com esse testado aqui Pode guardar lá o testado, tá bom? É o senhor que vai acompanhar lá, né? Não, que vai acompanhar o outro meu irmão É o mesmo? É dele? Tá Mas é interessante só ir lá dentro Mas já se calmou Aqui, ó Tudo é irmão Você tem que ter cuidado Que ele faz um pouco Felipolar É Ele faz bebidas, drogas Ele faz um documento também Tem um cartão do documento Não tem nada Não tem nada Quebrou a casa toda lá Não sei nem onde é que tem o documento Quebrou a casa toda A gente não tem nada A gente não tem nada Eu sou nada A gente não tem nada A gente não tem nada Ajuda aí, vai dentro Vai lá, vai lá, chega Prossiga Prossiga-se, o PRP-107 na escuta Não, ele vai junto Calma, vai dar tudo certo, tá bom? É o senhor que vai lá, o teu irmão, o senhor, né? Tranquilo Aí dá uma acalmada nele aí, pra não ser necessário usar o algema Mas ele vai junto aí, vem Tirar minha roupa, tirar minha roupa, meus rapazes Suat Segurança apresentou Polícia 190 Prossiga-se, o PRP-107 na escuta